Flagrante na cidade, o colaborador Hugo Marques enviou para o seu jornal um vídeo no mínimo curioso. É que uma mulher resolveu salvar uma árvore, até aí tudo bem, mas ela se amarrou nela. A bailarina Inês Amaral ficou indignada ao saber que uma árvore antiga que está plantada há mais de 40 anos seria cortada. Ela decidiu se amarrar a árvore. Eu saí correndo de camisola, vim aqui no meio da rua, o homem falou que ia cortar, porque não sei o que, tinha que cortar, que mandou cortar, ele tinha que cortar. Aí eu peguei, é que ele não estava aqui para ouvir conversinha. Eu falei, então se conversa não adianta de uma moradora antiga, então eu vou agir. O pedido para o corte foi feito por um vizinho de Inês, o advogado Roberto Borba, que tem um lava-rápido na rua José Bonifácio, no centro de São Bernardo do Campo. Acontece que a árvore está entrando embaixo do prédio, está causando uma lesão na estrutura da obra. Mas Inês venceu a batalha, pelo menos por enquanto. Os funcionários da prefeitura foram embora, mas podem voltar. Com o laudo nas mãos, o responsável pelo corte conta que a árvore corre o risco de cair. O corte grande, né, é a copa grande, com o risco de ela poder cair, pelo peso dela e pelas raízes dela também, porque às vezes ela tem mais de 40 anos de idade, né. É compacta, não está, não está, ó, compacta, não está vazia, não está nada. É uma árvore linda. Os vizinhos contrários ao corte prometem se unir. Eu acho que se todo mundo fizesse isso, não estavam derrubando árvores todos os dias, árvores sadias em todas as ruas. Muito obrigado, Hugo, por essa informação, por essas imagens. E a Inês, com certeza, é uma naturalista.